Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, hoje a gente vai falar mais uma vez sobre placas de vídeo mais especificamente sobre placas de vídeo que a galera tá vendendo aí no Marketplace se você tá querendo comprar uma placa de vídeo aí pro seu PC, tá querendo melhorar a sua performance em jogos e você tá com um pouquinho de pressa, né? você pode dar uma olhada aí no Marketplace da sua cidade, da sua região porque assim você pode conseguir pegar uma placa de vídeo um pouco mais rápido mas tem que tomar alguns cuidados, galera, por quê? a galera tá perdendo a noção, a galera que vende no Marketplace local tá perdendo a noção vou tirar como exemplo aqui o Marketplace da minha região, né? vamos colocar aqui, ó, placa de vídeo e vamos ver, vamos dar uma analisada aqui, né? mais ou menos nos preços por exemplo, essa daqui, ó, uma 10,50 Ti temos aqui uma 10,50 Ti abrindo aqui essa placa de vídeo vocês vão notar que é uma placa de vídeo da Gigabyte uma placa simples, né? não tem Black Plate uma placa que rodaria alguns jogos aí com qualidade ok jogos mais leves como Valorant, como LoL, como CS daria pra rodar de boa essa placa tá a 500 reais mas 500 reais não é um preço interessante pra falar a verdade, essa placa aqui eu já entrei em contato com o dono da placa e perguntei se ele faria por 400 reais que seria um preço, assim, mais justo o cara não faria e ele falou também que essa placa ela tá com outro problema que é a ventoinha tá fazendo muito barulho então teria que fazer uma manutenção na ventoinha então, assim, não vale a 10,50 Ti porque, por exemplo, se você vir aqui colocar, ó, 10,50 Ti aí você coloca na frente aqui o GPU-Z aí você vai ver uma média de performance dela aqui no GPU-Z, né? e você tem aqui, por exemplo com 25% a mais de desempenho uma GTX 1650 e se você vier aqui no Google pesquisar GTX 1650 você vai ver que a GTX 1650 nova com garantia você pega aí 769 reais com um ano de garantia e tal aqui na Kabum então, os caras estão pedindo um preço que não faz sentido você comprar você consegue pegar uma placa melhor gastando 100, 150 reais a mais por exemplo então, nesse caso aqui vocês veem que vale muito mais a pena você gastar um pouquinho a mais e comprar uma placa de vídeo que tem mais desempenho e nova, né? então, são análises que você precisa fazer aí caso for comprar uma placa de vídeo vamos analisar uma outra aqui pra gente fechar por exemplo, aqui temos uma RTX 2070 por 1.500 reais eu já entrei em contato com esse cara também né? vocês veem que tá até aqui enviando mensagem novamente já entrei em contato e pedi pro cara se dava pra ele fazer um desconto nela fazer com uns 1.200 reais mais ou menos que seria um preço mais justo por quê? porque se você olhar aqui no marketplace você pega aqui a RTX 2070 se você vê a RTX 2070 e descer um pouquinho vocês veem que a RTX 3060 de 12 gigas tem 2% a mais de desempenho pega vem aqui no Google e pesquisa por RTX 3060 você vai ver por exemplo tem essa aqui da terabyte 3060 12 gigas aí você vem olhar o preço dela galera olha só 1599 uma placa de vídeo que é mais forte que a RTX 3070 que a RTX 2070 é uma geração mais nova então compensa mais você gastar 100 reais a mais comprar uma placa de vídeo nova uma placa de vídeo com garantia que tem mais desempenho uma geração bem mais nova tecnologias mais nova então né essa no caso aqui dessa cadê a RTX 2070 não vale a pena por esse preço aqui tá bem cara os 1.200 reais aqui se ela tiver funcionando 100% seria o preço ideal lógico aqui o cara já cortou o preço aqui tinha colocado a 1.800 depois e desceu pra 1.500 provavelmente não vai vender isso aqui pelo menos pra pessoas que olham pra uma placa dessa e pensam não vamos pesquisar e vamos ver pra você que tá assistindo esse vídeo por exemplo talvez até você comprar uma placa de vídeo dessa pela aparência mas se for pela performance dela não vale a pena né porque é uma placa de vídeo que não entrega o mesmo desempenho de uma 3060 sendo que a 3060 é a geração mais nova então não vale muito a pena então tem que ficar atento a esses pequenos pontos vamos ver aqui uma outra placa de vídeo ó uma que talvez já esteja num precinho legal mas vamos dar um analisado vamos fazer a mesma análise que a gente fez ó RTX 3060 Ti da PNY garantia vai até 2025 e o cara tá vendendo por 1.650 reais tá um preço bacana como tá na garantia ainda tá um preço bacana essa placa aqui se você vir aqui no Google vamos vir aqui mesmo já vamos cortar essa aqui ó RTX 3060 Ti GPU Z né se você vir aqui ó vir a performance dela você vai ver que ela tem um desempenho maior que a RTX 4060 posso custar uma placa de vídeo dessa na internet 3060 Ti aqui não tem um preço muito definido mas assim pela minha experiência que eu já vi de placa de vídeo eu acho que essa placa aqui estaria valendo mais ou menos uns 2 mil reais como tá na garantia tá num preço legal e eu pagaria nela e eu particularmente pediria um desconto e pagaria nela aqui uns 1.500 reais né inclusive hoje eu vou entrar em contato daqui a pouco com esse cara pra dar uma olhada nessa placa ok mas basicamente isso aí galera que vocês tem que olhar vai comprar no marketplace da sua cidade antes de ver por exemplo aí você olha uma placa dessa né aqui por exemplo 600 reais aí você não entende muito pô placa bonitona né placa bacana pra caramba vou vou comprar essa placa grandona deve dar muito desempenho não cara não compra pela aparência não compra porque falam que roda tal jogo porque as vezes o cara fala pra você ah não roda Warzone aí você vai e compra uma placa suponha que essa aqui tivesse a sei lá 450 reais aí você compra porque roda Warzone mas aí você vai testar o Warzone talvez ela não rode do jeito que você queria do jeito que você imaginava então você tem que dar uma pesquisada tem que dar uma olhada nesse sentido uma outra placa aqui né só pra finalizar uma RTX 2060 de 6GB da Zotac a mil reais então preço quase bom os 800 reais aqui seriam um preço ideal pra essa placa de vídeo por quê? tem a 3050 aqui direto na terabyte está a mil reais tem quase menos desempenho dessa aqui então assim comprar 2060 tem que estar num preço legal também porque é uma geração um pouquinho anterior beleza? mas pessoal o vídeo de hoje é basicamente isso aí só pra mostrar pra vocês aí o que eu acho sobre a questão dessas placas de vídeo usadas que o pessoal tá vendendo aí no marketplace toma cuidado com essas peças que vocês vão comprar e cara testa testa não aceita comprar a placa de vídeo sem testar pede pro cara testar pra você ali na sua frente botar no computador e testar ou se você preferir leva o seu computador até o cara que tá com a placa coloca a placa no seu computador testa coloca teste pesado coloca teste de render pelo menos aquele lá do GPU você clica lá fica aquela tela deixa uns 10 15 minutos ali se o cara falar que não pode fazer já desconfia já desconfia e fala assim cara você não quer deixar fazer esse teste tem um teste normal que a placa vai ficar em uso em 100% em alguns jogos a placa de vídeo fica em uso em 100% você põe um arzone rodando numa placa com a 580 a placa de vídeo fica em 100% praticamente o tempo todo então se o cara não deixar você testar em teste de benchmark que é um teste pesado que deixa a placa em 100% duvide cara porque provavelmente essa placa vai estar com defeito vai estar com algum problema ou o cara fez rebalem na placa e a placa tá ruim alguma coisa tem assim veja também se a pessoa que tá te vendendo é uma pessoa de confiança técnico técnico é difícil você comprar muitas vezes o cara faz rebalem de placa pra vender faz rebalem vende caro o cara às vezes compra a placa por 200 reais faz rebalem vende a placa por 800 aí rebalem é um negócio complicado porque cara se faz rebalem na placa daqui um sei lá um mês dois vem a placa dá problema de novo às vezes até com uma semana às vezes você usa duas vezes a placa depois de um rebalho é uma placa que já começa a apresentar artefato ou tela preta ou tela azul então assim tem que olhar todos esses aspectos aí pra não comprar errado pra tipo assim não ser enganado entendeu então tipo compre mas compre com consciência não tem problema nenhum você comprar no marketplace mas compre com consciência dá uma pesquisada dá uma olhada qualquer coisa também você pode entrar em contato comigo eu tô te ajudando eu tô olhando pra você né entra em contato a gente a gente conversa vê qual é as possibilidades posso estar te ajudando nesse sentido beleza mas o vídeo hoje vai ficando por aqui espero que vocês tenham gostado espero que tenha te ajudado se você já comprou uma placa aí no Marketplace na cidade deu errado ou deu certo deixa aqui nos comentários que eu quero saber beleza mas o vídeo hoje vai ficando por aqui deixa aquele like se inscreve no canal ativa o sininho links nos grupos de afetos e redes sociais na descrição até a próxima pessoal valeu